E aí galerinha ó, o Melo lavou a Ferrari, vai fazer o teste da porta agora pra ver se ela abre Fazer o teste da porta pra ver se ela aguenta, ó, aí ó Ficou melhor que a alta de lá agora Você viu? Ficou melhor que a alta de lá Fazer um teste nela ali ó E vai lá na rua organizar umas coisas, mas minha mãe, e amanhã tá aqui Então é isso aí Só piranha Tem que segurar aí a cachorra, pega ela lá Tem que segurar ela, que senão ela já marcha atrás O senhor pegou a chá da porteira? Não Pegou É, essa aí Tá com Deus também E aí galerinha Vamos bater o ar que chorinha, você achou que era você? Aqui ó, nós já lavamos a roupa ali, agora nós vamos almoçar Carninha moída, feijãozinho, tomatinho, uma maionese, um arrozinho Só o tesourinho, tá gostoso aí Yasmin? Aô Só o tomate Hã? Só o tomate, você gosta de um tomatinho né? Top demais, então vamos bater um ranguinho aqui galera E aí galerinha, nós estamos aqui agora De frente ao rancho Nós vamos pegar uns Umas isquinhas aqui Pra gente Ir atrás de uns peixinhos Aí nós não sabemos Se vai ser fácil arrumar a isca lá pra baixo Aqui em cima nós sabemos que é garantido Aí estamos aqui tentando pegar umas iscas E agora nós vamos Descer pra pegar um Umas piranha né? Porque não vou falar outro peixe Que aí só se for sorte Eita aí, levou pro pau rapaz É aquilo Olha o tucano lá, cheirando as bananas Olha, saiu É raiz o filho É raiz Será que tem muito pau aí dentro? Ah, deve ter né? Corrido dessa aqui Joga tudo com tanto tempo pesado Para aqui né? Põe uma isca aí Ih Yasmin Tá dando certo? Sim Ó E você sabia amor? A gente vai longe Você sabia que a risca não ia pegar um pintado aqui Nesse poço? É verdade Porque aqui se tiver pintado É meus poços fundos É Hoje mesmo é só a prova né papai Foi Ali É isso aí diz que é bom Tem que tomar cuidado aí agora Não O ferrão pra ele fazer um barulhinho lá no fundo Agora ficou Ai que que é também é Se eu soltar lá é melhor não Mãe de zeco Ih grande minha filha Olha aqui você vê Olha aqui a pontona Ó Dói Ferrou Ferrou o batido Mostramos pra ela Ferrou Ferrou O pontinho do dedo Não entrou pra falar assim Entrou Se ferrou lá tem que ir pro hospital? Hã? Não Só senti a dor caladinho Ou chora um pouquinho pra passar a dor e pronto E se entrar o ferrão? Aí eu vou te falar coisa pra você É cagar de dor Tem que ver que não precisa não Mas tem que ver que tem que ir Lembra aquela vez lá no soropo papai? Ele ia vir no meu peito Eu mandei a mão assim Aham Ó Ó Ó A patacona boa hein Pegou também né O que é 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 Ó, a mãe pegou uma sardinha. Só a vara, minha filha, só a vara. Cuidado, que vai dar um puxãozão aí, bruto. É o mês de agosto chegando, minha filha. Mês de agosto é o quê? Mês de agosto dá ventanias. É, mês que vem o aniversário do papai. É, é do seu pai. Ó, meu filho. Isso é peixe. Piau. Papai, você quer piau? Olha, rapaz. Esse aí, esse aí nós vamos fritar, meu filho. Isso aqui não vai pra dentro de viver, não. Ué, pegou uma pataquinha também, irmão? Peguei. Marquei a mão dele, ó. Aí, ó, top. Ó, top. Isso aqui eu vou levar, que isso aqui é uma isca top. O quê? Churãozão. Tá meio pesado aí, é? Vixi. Cara, pera. Seu cabeça de ferro? É. Tá maluco. Leva ele, né, amor? É, leva. Você é bom, hein, Yasmin? Abre ele aí. Tem que apertar o botãozinho. Ó, só um e pegou um também. Esse? Esse, esse. Hã? Ó, o filho também. Vamos pegar um peixe aqui nesse canoa. Aô, menino, só os tops. Pega, papai. Hã? Pega, papai. Vou pegar agora. Peraí. Vou jogar a sua lá de novo. Pega, papai. Aqui, ó. Papai, é quando você aperta aqui? Isso. É quando eu aperto aí, eu abro. Não, é isso. Eu tenho que ir. Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou. Pega, pega. Vai. Pegou, pegou, pegou. Ui. Iiii. Pai, aqui tem beleza, hein? Tem. Olha o tamanzão, nega. Tem que soltar? Hã? Tem que soltar? Pode soltar um pouquinho. Aí, papai, tira ele aqui. Nossa, eu tô pegando essa. Olha ela, hein? Essa daí é... Papai, eu quero pescar com a sua. Pra pescar, né, filha? Iiii, por acaso. Só que você... Só que você tem que ficar... Ou aí, ou aqui. Eu quero ficar aí. É. Cadê? A sua vara. Tá aqui, ó. Vamos ver pra cá. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. É melhor de nós. Aí, já achou o ninho dessa também, né, amor? É. Papai, já puxando, Yasmin? Já tá puxando aí? Sim. Então, pega da nós, os peixinhos. O quê? Escapuliu. Ah! Ah! Escapuliu. Ah! Escapuliu. Esse aí, o rabudo. Não é não, mandia. Ué, tá com o toco? Tá. Levou uma mordida ali. Levou. Pira, hein? Isso aí pra soltar, hein? Tá bom. Tá pegando aqui. Tá? Tá puxando? Tá puxando. Vagazinho, mas tá puxando. Ó! Pialzinho. Pial o quê? Se quiser, aquele pial povo falou que ele é mistício. Isso aqui pode deixar paísca, né, Gufila? Ele dá umas rodelinhas boas, né? Opa! Que isso, menina? Que isso? Eita! Isso aí é o bruto, hein? Aí, Gufila. Espesado, hein, minha filha? Isso aqui eu vou soltar, que nós já temos muito disso aqui. Só que eu vou soltar, que é o que? Então, nós podemos ir, né? Pode ir, posso. Então, vamos. Esse aqui já é um que dá paísca também. Também, é. Não tem salvação. Então, bora. Bora. Pode enrolar aí, minha filha. Não tem salvação. Não tem salvação. Tá na mangueira. Tá na mangueira. Aí, galerinha. Para quem não sabe, aqui é o lugar onde a gente pega a água. O ranchinho está aqui, olha, de trás dessas árvores aqui. E aqui é a nascente, onde a gente pega a água. A água tem que fazer ainda ouro, né? Hinae. Hinae. C É, pegou? É ela Nossa, meu Deus do céu Bruta, hein? Essa é bruta E essa é do oião vermelho que eu falei, Hugo, filho Ah, parceiro É ela, né? É bruta, eu sou mais É, eu sou mais Ixi, olha aqui, amor Ó, ó, ó Foi pro pau, rapaz Era, era piranha Ixi, aqui é puro pau, viu, gente Puro pau Então tem peixe, né? É, isso Epa, ficou, filho? Que isso aí Aí, ó Vai, pô, pô no viveiro As piranha aqui, exagerada Puxando igual Peixe grande, Gufi Ó, aí pra você ver Pegou, amor? Peguei Puxa igual Com aquela isquinha, ó Ela vem rodando Pacu Ah não, é piranha mesmo Ficou parecendo um pacuzinho Uma pena, uma pena Que dessa aqui eu não vou levar Não Ela é magrinha demais É seca É seca aqui, ó Não tem cangote igual essas daí Ó Vou falar a cor pra você aqui Vou fazer um risquinho aqui no seu Pronto, agora eu sei quem que é você Se você vir cá, você já era Pelo que bodocou aí, parceira Não, mas é pequena Agora não Você tava longe É pequena Osso do céu Soltou, ó Hum Olha lá, caiu em cima dela, ó Ó Ó, ó, ó Viu? Foi, ó É, eu acho que meu meio é isso Não vou acertar um tapa Parou de puxar Agora tá Então, se você vira um tapa Não vou acertar um tapa Pô, ó Pô, ó Pô, ó Pô, ó Pô, ó Pô Pô você desceu o anzal aí, de lá desse tucum aí, você vai pegando umas 30 piranhas, tudo cavalona, é que é o lugar dessa aqui ó, o que eu falei para você, vou pegar umas 50 aqui dá medo de mexer com ela, não dá não, faz, quer essa alíquota aí de tamanho dessa lipa moço, essa aí maior as nossas três aqui, e essa aqui ela já levou uma chascada no queixo já uma vez ó a boca dela está funcionando não e de cá, ela está de cá amor olha o tamanho dela olha o tamanho dela cai daí, se quiser pegar eu saio lá meu Deus aqui pode soltar né, ou leva vai vou levar ó assunto ó, ó tamanho dessa isca aí olha Kiko, filho só de cair ali ó ó ó ó ó vixi ó ó ó Eita, pode levar que essas bichas aí é gordas Aí irmão, é por conta dessa aí ó, essa aí ela é veaca mesmo para pegar É, não é? É Dourou, foi tudo, eu tenho um aqui com um castorzinho, quer que põe aí? Aqui ó Eu tenho uns castorzinhos bons, daí Que chumbada foi aí? Que chumbada ficou Bacaro ficou, tá bom Bacaro ficou, tá bom Quase vai por aí Conta meu filho, corinho é duro né, não, é aqui ó, aí vem aqui vai Deu conta? Isso, derretei, tá bom, pode mandar Será que enrola? Hum, tem que enrolar, enrola primeiro É, mas você pode soltar, você tá miúdo Tá, bem vermelhona Aí minha filha, agora sim foi uma jogada top hein Agora fica de olho, levanta a vara um pouquinho e fica soltando E na hora que puxar, você dá um tapa parecendo que... é, com raiva Olha lá, olha o jeito que sua mãe faz lá, tem que ser igual a mamãe É que a mãe Ei, o nome dele aqui Precisa de uma isquinha Agora com o castor eles não entoram, né? Pronto, amor Eu falei pra você, né? Escapou bem aqui, Yasmin, ó Mas você viu que você pegou, né? Aí, ó Ah, mas encrenca Rame de novo Parece que tá pesado esse peixe Tô com naré com dentes engafiados Parece que tá pesado, Yasmin Não, isso é um peixe Olha Tá chegando perto Tá chegando perto Não vai escapulir, não Tá estranho, tá estranho Vixi Tô com naré bonito, né? É, pelo menos o laranjadão do tô com naré tem, ó Aí, ó Top, hein? Laranja quality Laranja quality E, e, e Você não é piranha, não Não é piranha, não, menino Hã? Será que é? E é mesmo Ixi Moço do céu Cuidado Xona de Olha aí, galera Olha o lombo Rapaz, olha o tamanho da lepa Tá não quieta Olha a grossura dessa piranha, galera Olha aí que monstro Tem que ver um trem aqui, galera Tem que ver um trem aqui, galera Tem que ver um trem aqui, galera Ai, piranha, piranha, piranha Aí Não adianta não Galera De todo jeito que você joga aqui O outro peixe não acha A não ser elas Ferrou Ficou Olha lá, ó Tirei uma, né? Já, já Já pegou outra aqui, ó Só que deixa o Flóxar Vamos ver se ficou Ficou, né? Ela vem até rodando É só que a Joelma Como sempre Ela é diferenciada E ela trouxe uma maior Ele tá na boca dela, meu filho Tem que até conferir depois Também acho Vamos dar uma conferida aí Ih, passou na vara Dehado Mas não pegou, não Que é o seguinte, galera É um torando a linha do outro aqui Igual Guerrinha de pipa Passa aqui Corta lá Pega de lá Passa daqui Corta aqui Não sei se eu levo Essa aqui ficou média Ela não é grande Mas também não é pequena Mas nós temos dessa daqui também, papai Hã? Nós temos uma dessa daqui também Desse tamanho? É, aqui dentro do saco Vai levar? Vou levar Hum, triscou, levou Então vai levar isso aqui, né? Bora, vai Vou pegar o cadeado aí Oh Olha o catinho aí Agora sim você tem um peixe Oh Hum Ah, vem batendo Tô escutando o ronco Do pintado daqui Meu Deus do céu Olha aí Até brilha Só elas Tá brilhando Meu Deus do céu Galera Nós não filmou não Mas Nós tá quase perdendo a conta De quantas Já deu Olha a varinha Da joga doida aí Olha Só tem elas, galera É incrível Mas já mudou aqui Umas quatro vezes de ponto, né amor? Já Umas quatro vezes E só tava nelas É Se tiver outro peixe Não dá tempo E faz assim, ó Cai lá, ó Até o outro peixe achar lá Ela já achou muito tempo Né amor? É verdade Primeiro Vamos ver se vai sair um peixinho aqui Agora a gente vai mostrar pra vocês Prateadinha Bem jeitinha Saiu de boa Galera, nós vamos subir mais um pouquinho Pra nós ver se tá algum peixe ali De cor diferente De cor diferente Vamos tratar dos bichinhos Olha, pulou um bicho aqui Pulou Vamos jogar pra eles ali Cadê o outro? Tô vendo Cadê? Não, tava os dois lá O outro tá lá, tá lá No rabo do outro lá Cadê? Deixa eu me olhar pra você Parece que encheu Mais um pouquinho, filho O que? Espera aí que eu vou ligar o motor e mandar o celular Encheu o que? Parece que o rio encheu um pouquinho Dá na boquinha dele Dá na boquinha dele É Ó, deu lá pro seco Vê aqui Vai lá, vai subir pro seco Tá grande, hein? E Ê Cadê da nésia Cadê da nésia Cadê da nésia Cadê? Cadê?